Eu digo roda piroca, eu digo roda piroca É sequência de mente, mente, botadão e soca só A três perna vai piroca, eu começo a chonchota A três perna vai piroca, eu começo a chonchota É sequência de mente, mente, toma, toma Soca, soca, vai piroca, eu digo roda piroca